Fala aí galera Beleza? De boa? Vamos dar aquele rango né Que Nós merecemos Vamos lá Tempo tá bala hoje Tempo tá bom hoje hein Passar ali no local antes de almoçar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espero que não chova hoje até o final do dia Se não vai azedar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Ai é luxo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, molecada. Chega no local aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto.